Eita porrozão 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 O Zebrisa, nossa minha loja preferida, bem forte Outro mundo gosta de curtir, gosta de sair, gosta de beber Então tá julgando ela por quê? Só porque ela nunca deu moral pra você Ela vai me bater, entre ela e eu Vai ter que aceitar, a gente tá junto então vai ter que aguentar Eu não quero saber do passado dela, e nem de quantas corpos Ela já beijou, ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Eu não quero saber do passado dela, e nem de quantas corpos Ela já beijou, ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Todo mundo gosta de curtir, gosta de sair, gosta de beber Então tá julgando ela por quê? Só porque ela nunca deu moral pra você A vibe bateu, entre ela e eu Vai ter que aceitar, a gente tá junto então vai ter que aguentar Eu não quero saber do passado dela, e nem de quantas corpos Ela já beijou, ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Eu não quero saber do passado dela, e nem de quantas corpos Ela já beijou, ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Eita, porrazão! Cê forró dos meninos ao vivo Em nome do meu parceiro ator E puteco da maminha Eu falei, Mookie Brand E tudo, meu patrão Pedro Leque Cedês Meu parceiro tá aí do paredão Raiz do paredão Junto e misturado com os meninos E quem? E quem do paredão? Que era amor de duas horas Que era amor pra vida inteira Eu vou levar pra você aqui fora Hoje o camaré fechou Eu pago o que você quiser Olha que eu pago o preço que for E pra rádio exclusivo o teu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de gol assim confidencial Você vai ser a minha rapariga oficial Eu vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Olha que chega de romance Confidencial Você vai ser a minha rapariga oficial Eu entra no meu carro e dá tchau Em nome da paredão e pizzaria Bom dia Olha meu amigo Daniel Foi de ficador ou santa rosa Vem! Pertinho da retina Leque Cedês Eu quero amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o camaré fechou Olha que eu pago o que você quiser Olha que eu pago o preço que for E pra rádio exclusivo o teu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de gol assim confidencial Você vai ser a minha rapariga oficial Eu vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de gol assim confidencial Você vai ser a minha rapariga oficial Eu vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de gol assim confidencial Você vai ser a minha rapariga oficial Eu vou levar você daqui, onde eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser a minha rapariga oficial É o parceiro Erlon, sentando a pizza O ele é gordinho, fale do amor, esse tá com nós É o menino Black CTS Ei bebê, a mais sorroseira, chegou JP Porra dos meninos vivos E a história continua, bebê Zord Chama, quem, quem Sacudinho balançou, o grave estondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca e anota Deixa ela à vontade da casa, beijá Que sacudinho, que balançou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca e anota Deixa ela à vontade de chamar E hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de maceta, aqui vai ser papapapa E hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de maceta, aqui vai ser papapapa Eita porra, vai isso E vai ser papapá E vai ser papapá E vai ser papapá E aí JP, essa é a banda V, a banda do Cagio Produções Roberto Motoska, Fortaleza Quirais MC, entretenimento, deixa os meninos trabalhar Lec Cidês Saco de uma noção, o grave estondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa boca, logo anotar Deixa a banda V, a banda do Cagio Produções Saco de uma noção, o grave estondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela montar, deixa ela montar Olha aqui hoje, tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Tem coisa de macetar, que vai ser papapá E aí JP, tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sem coisa de macetar, que vai ser papapá Papapá, papapá, papapá Meu piscinho vai tocar E vai ser papapá E aí vai ser papapá E aí papapá, papapá, papapá Que vai ser papapá Papapá, papapá, papapá Vai ser papapá Papapá, papapá Vai ser papapá Rapapá, papapá Vai ser papapá E aí papapá, papapá Que vai ser papapá Foi o meu amigo pelado Pizzaria Bomuninha, melhor do conjunto Ceará Eu falei, paredão, bomuninha Meu parceiro tá aí do paredão Tá comigo no forró Cuida raio do paredão Esse tá com o menino Vem o nome do meu parceiro E aqui no paredão O Chorozinho Paredão Produções Eu falei, Roberto Motoscar Fortaleza Quirais Você é um menino ao vivo Black City Black City Lápis, top Lápis E pé de serra, pediscaria O Diego Sônia, morada nova Paredão, outubestas, Brasil Olha que eu quero ser um vegue nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou voltar pra boiada Do jeito que ele ensinou Sapata e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é deste jeito Se meu amor não conhece Eu vou te apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Eu vou te apresentar Eu quero ser um vegue nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Já deixei minha senha preparada Eu vou voltar pra boiada Do jeito que ele ensinou Rular eu quero ver o boi rolar no chão No caminhão Você vem rolar comigo Rolando um beijo em seu braço Vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viver essa vida que eu vim Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viver essa vida que eu vim Eu quero ser um vegue nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Eu vou voltar pra boiada Do jeito que ele ensinou Olha que eu quero ser um vegue nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Eu vou voltar pra boiada Do jeito que ele ensinou E empurrar outra vaquejada O Bruno CD Estou de Jurema do Norte O nome Reaprenditações O nome de CD Tabi dos Maru E de Saria Mais Sabor Black CD O golfe próximo do outro